Eu passei de foguetar, cortando pela favela Eu também se comendo a lenda, em sentido a viela Lá falou onde tu vai, eu falei calma amor Se quiser ir pra minha gama, pode ir pra faça um favor Meu barraco é na direita, o novinha não se esquenta Chama suas migas loucas, votaria é o lembre Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Faz a posição na vinha que o Pedro embarcado Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Faz a posição na vinha Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Faz a posição na vinha que o Pedro embarcado Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Faz a posição na vinha que o Pedro embarcado Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Faz a posição na vinha, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando Tem água, pô? É assim, ó Começou o fã Ei, DJ Nelzinho, solta o beat, tá? E se esclava, peça, vai acontecer Eu passei de foguetão, cortando pela favela, eu trombece com mina linda, em sentido a viela Ela falou onde tu vai, eu falei calma amor, se quiser ir pra minha gama, pode pá, faz um favor Meu barraco é na direita, o novinha não se esquenta, chama suas brigas loucas, putaria é o lembro Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, eu vou botando, faz a posição na vinha Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Pedro vai cair, eu vou botando, faz a posição na vinha que o Tem água, pôs?